A CIDADE NO BRASIL 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 25 DE DEZEMBRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CERCADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a Hering, a Hobitex e a Foo. Muito obrigado pela parceria, obrigado pelo patrocínio. Também agradecer a Tachibra, que iluminou as embarcações que trouxe o Papai Noel, a TV Clube pela transmissão, ao Clube Náutico América, a Banda Municipal do Plumenau, que nos prestigia essa noite.